Graças a Deus, vamos falar agora de Maria, mãe de Tiago e José, essa Maria aqui, ela também foi muito íntima de Jesus, ajudou muito no ministério de Jesus, e ela irmãos, foi aquela Maria que comprou as especiarias para ungir o corpo de Jesus para a crucificação, então nós vamos ver aqui, que ela também testemunhou acerca da ressurreição de Jesus, então ela muito importante, Maria mãe de Tiago e José, muito importante, por quê? Porque ela também ajudava muito no ministério de Jesus, só não é comparada a Maria Madalena, porém, muito importante, teve um papel muito importante, principalmente na crucificação, por quê? Porque ela também estava na crucificação, quando teve a crucificação de Jesus, três subiram, alguns defendem também que Maria era uma delas, outros vão dizer que é mãe de Jesus, Maria Madalena, mas nós vemos aqui que ela ajudou como? Também ungindo, preparando o corpo de Jesus, comprando as especiarias para ungir o corpo de Jesus para a sepultura, ungir no sentido que eles usavam antigamente, passaram óleo, passaram alguma coisa, especiarias, para não ter um odor muito forte, então essa é Maria, mãe de Tiago e José, amém irmãos? Que Deus abençoe.